Põe os cotovelo aqui. Nossa, o sol tá quente pra caramba e tá queimando, meu amor. E aí você, é aí a perna. E fica. Ai, não consigo agir mais que isso. Não dá. Não sei. Parecia tão mais fácil na internet. Não sei. Só que eu consigo. Não, não dá. Ó, vamos tentar assim, ó. Porque a coluna, a gente tem que ficar reto. Acho que assim ficou melhor, né? E aí, gente, vocês ficam até quanto vocês aguentarem. Porque, na verdade, isso aqui é tipo o próprio peso do seu corpo. Tá tonificando os seus músculos. Os seus músculos abdominais. E seu caiu de macacajorra. É. E, enfim, a coluna. Tá melhorando a postura. Tá? Então, essa é a prancha. Certo? Eu vou dizer isso que você pode complementar com a direita da sopa. E eu não tô aguentando mais. Para de mim. Não, não sei. Ó, você tem que pôr isso aqui. Né? Você tem que erguer isso aqui. Mas você não pode fazer assim, ó. Entendeu? Você tem que ficar com o rabo entre as pernas. É, porque senão a coluna não fica reta. A coluna fica meio com lordose. Mas eu não consigo. Eu fico assim, ó. Não é? É assim. Não é? E dói mais, ó. Não é pior, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E a cachorra destruindo o negócio. Nove, dez, onze, doze, treze. Eu também. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, nove, vinte. Não consigo. É bom. Para de morder o negócio. satu, dois, três, doze. Um, dois, três.